Essa decisão do juiz, da décima vara, lá de Brasília, não tem nada a ver, como você disse, com o processo pelo qual o Lula foi condenado na quarta-feira. Mas o usa de gancho, de muleta, para aparecer. A defesa do Lula, péssima, havia feito a coisa correta, comunicado antes do julgamento a intenção, o propósito do Lula réu viajar nos dias seguintes ao julgamento. Aquele tribunal, o tribunal competente, não se pronunciou a respeito, ou seja, permitiu que a viagem acontecesse. E você vai me perguntar, Lula poderia fugir do país? Poderia ir para a Etiópia e não voltar mais? Poderia. Mas se fizesse isso, quem seria o principal prejudicado? Se não ele mesmo, pensando agora do ponto de vista estritamente político. Se não ele mesmo. Imaginem Lula, essa mitologia da guerra, esse guerreiro está aí insuflando o Brasil à desobediência judicial. Ele e os seus pares, os Lindberghs da vida. E aí vai para a Etiópia e não volta mais. O que isso significa, se não o fim da própria mitologia? O que significa, se não um autogolpe? Significaria, portanto, que sem qualquer recurso judicial, ele mesmo, Lula, se colocaria fora da disputa eleitoral. Se fizesse isso, se fugisse, se desaparecesse. E vocês querem saber? Para mim estaria muito bom. Estaria muito bom. Seria um problema dele, Doravante. E nós teríamos a eleição limpa dessa figura, que não poderia disputá-la. E que aí sim, falaremos sobre isso, está a considerar a lei vigente, prestes a ser preso. Agora, confiscar o passaporte do cara, é juiz que quer aparecer, é procurador que quer aparecer. E aí, objetivamente, fazem um serviço político ao Lula. Criam ou alimentam esse ambiente de discurso, de cenário de exceção para ele. É tudo o que ele quer. Vítima. Vítima. Não é isso que ele está fazendo?